Na entre safra das culturas, o uso de plantas de cobertura é uma alternativa na rotação e sucessão de cultivos agrícolas. Um fator importante para essa prática é a capacidade das plantas de cobertura em contribuir na melhoria de aspectos físicos e estruturais do solo. Acompanhe a orientação a seguir, gravada na região norte do estado, que traz duas espécies de plantas de cobertura que podem ser adotadas na entre safra e apresentam resultados positivos nas lavouras. Estamos aqui em Ronda Alta, hoje dia 15 de junho de 2021, numa lavoura que está sendo plantado trigo, sobre nabo, em sucessão à soja. Então, esse nabo aqui, vocês estão vendo, foi plantado dia 20 de abril, neste ano, pós coleta da soja. Então, o nabo está sendo utilizado como uma planta de cobertura, é uma planta recicladora também, recicla fósforo, recicla nitrogênio. É uma planta que está sendo cultivada, protegendo o solo durante esse período e produzindo massa seca, em torno de 3 toneladas por hectare, pré-plantio do trigo. Nós vamos mostrar aí, o produtor está cultivando o trigo sobre esse cultivo de nabo, já pelo sexto ano consecutivo. Ele obteve, na última safra aqui, cultivada nesta área, 70 sacos por hectare de trigo. O objetivo de nós estarmos apresentando aqui a cultura do nabo, como uma planta de cobertura, plantada em sucessão à soja, é justamente para incentivar, então, os produtores a aproveitarem essa tecnologia de cultivo de uma planta de adubação verde, ou de adubação de cobertura, produzindo massa seca, no intervalo entre a safra de verão e a safra de inverno. Vai cultivar o trigo sobre uma planta de cobertura plantada pós-soja. Então, é uma tecnologia que está disponível, o nabo tem ciclo curto, produz uma massa seca importante, tem uma função também de controlar isso nas áreas onde é cultivado. É uma planta recicladora, traz várias vantagens, então, para quem utiliza essa tecnologia de cultura intercalar do nabo antes do plantio do trigo. Estamos aqui na propriedade de João Paulo de Moura, em Nonoai, no meio de uma lavoura de crotalária ocroleuca, uma cultivar implantada no mês de março deste ano, com o objetivo de ser uma cultura sucessora da soja e pré-plantio do trigo ou do milho. Então, nós da Emateria estamos divulgando essa tecnologia de ocupar esse tempo de intervalo entre as culturas de verão, soja e o trigo, ocupar com uma cultura como essa, a crotalária ocroleuca, que é uma novidade na nossa região, mas muito cultivada na região centro-oeste. Ela é uma leguminosa, fixa nitrogênio no solo, segundo a biografia, até 170 kg por hectare de nitrogênio. Também é uma planta que tem um sistema, como pode ver aqui, um sistema pivotante, um sistema agressivo. Ela se desenvolveu durante o período de estiagem aqui em Nonoai. Você pode ver que está em um tamanho de um metro e meio, que é o tamanho padrão da cultura, que vai de um metro e meio a dois metros de altura. Então, nós estamos apresentando a crotalária ocraleuca como uma alternativa de cultivo entre as culturas de verão, soja, e a de inverno, trigo ou por próprio milho que é cultivado aqui em Nonoai já a partir do mês de início de agosto. Então, a crotalária cobriu o solo, tem a função como uma planta de cobertura, cobriu o solo durante todo esse tempo, são 120 dias de tempo que ela está protegendo o solo. Ela está se desenvolvendo muito bem. A expectativa de massa seca na crotalária é em torno de 7 a 10 toneladas de massa seca por hectare. Então, somente ela já cumpriria a meta que todo agricultor deve ter de produzir pelo menos 10 toneladas de massa seca por hectare por ano. Essa cultura já permite essa produção de massa seca. Então, se apresenta como uma alternativa importante, a crotalária ocroleuca, como uma cultura que nós chamamos de vazio autonal, para encher aquele espaço de tempo pós-soja e antes do trigo ou até mesmo antes do milho. Então, uma cultura que vai fixar nitrogênio, em torno de até 170 kg de nitrogênio por hectare, e vai beneficiar a cultura posterior com esse nutriente importante. Legenda Adriana Zanotto